Que miserável homem Que sou o que me tornei Mendigo pão que ontem Sobrava e que era meu No desapontamento A esperança nasce E vivo o presente Independentemente Do que passou Pois se tudo mudou Em Cristo Eu sou mais do que sou Pra trás Eu deixo o homem que fui E as casas Que eu construí Longe deste Se tudo mudou Eu abro as velas Da embarcação Na esperança Que pela manhã Avistarei O porto onde Te encontrarei O porto onde Te encontrarei Como um refugiado Meio Te encontrarei Feito 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 Confiando na promessa Que o pranto toma a noite Mas logo vem o dia E gritos de alegria Ecoarão Se tudo mudou Em Cristo eu sou mais do que sou Pra trás eu deixo o homem que fui E as casas que eu construí Longe de ti E se tudo mudou Eu abro as velas Da embarcação Na esperança Que pela manhã Avistarei O porto onde Te encontrarei Se a chuva me alcançar E o barco revirá Que eu acabe em terra firme Se tudo mudou Em Cristo Eu abro as velas Eu abro as velas da embarcação 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 E o barco rev snapped